E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Irata Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade nos nossos trabalhos com o Docker. Lembrando que a aula tem o foco em oferecer um material de apoio para o pessoal da disciplina presencial de implantação de servidores do curso Bacharel em Sema de Informação do Instituto Federal, Campus Botoranga. E a gente não tem a pretensão nenhuma de ser um guia completo e total para a solução dos seus problemas de aprendizado do Docker, mas sim deixar aí para vocês um material de apoio. Por isso eu vou deixar sempre alguns links na descrição para aumentar aí a base de suporte para que vocês possam estudar cada vez mais. E nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar o nosso ambiente com o Docker. Só que esse ambiente a gente vai preparar inicialmente em uma máquina virtual. Por quê? Porque a minha máquina já tem o Docker e futuramente os trabalhos da disciplina acontecem diretamente em uma instância da AWS. Então o processo aqui, a ideia aqui é mostrar como a gente faz a instalação usando um ambiente mais rápido e mais prático para colocar isso em um funcionamento para vocês dentro da máquina virtual, tá? Mas lá no final eu vou deixar uma dica para quem usa, assim como eu, né? Quem usa o Linux Mint porque é um pouco diferente a instalação. Beleza? Bora lá para a aula? Então, vamos dar uma relembrada aí nas coisas que a gente viu na última aula, tá? Então a nossa última aula falou um pouquinho sobre a introdução do Docker. A gente viu rapidamente aqui o que é um Docker, o que é um container, né? Quando ele compartilha aí os seus recursos de kernel da própria máquina e o que é um host, né? Vimos também a diferença ou um comparativo entre um servidor próprio, entre uma virtualização e entre o sistema de containerização. Comentamos rapidamente sobre as imagens. Lembrando que todo container é baseado em uma imagem. ele vai ser levantado, né? Ele vai ser implementado, baseado em uma imagem. Vimos um pouquinho sobre as vantagens de se usar o Docker, né? De se usar o container, beleza? Bom, então aqui o que eu tenho? Eu já estou com a minha máquina virtual rodando, tá? Ela já está aqui em execução, só para a gente adiantar um pouco aí o processo. Só que eu vou falar um pouquinho sobre os recursos que a gente tem, tá? Os recursos que a gente vai utilizar aqui. Lembrando, essas aulas no presencial, né? As aulas que eu ofereço lá no instituto, elas são diretamente feitas numa plataforma em nuvem, que é a AWS Academy. Então lá os alunos sobem uma instância, mas é da mesma versão, tá? De Linux. Só que aqui, para simplificar, né? Eu vou gravar ela diretamente fazendo numa máquina virtual, só para que a gente entenda o processo, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma máquina virtual que ela tem 1 GB de RAM, tá? Usando o Ubuntu 2204 Server, tá? Na sua compilação 4 do LTS. A gente não tem nada de super configuração. Então a placa de rede comum, em Bridge ou em NAT, tanto faz. 1 GB de RAM só, 8 GB de espaço em disco, que é a base igual que a gente vai construir na instância, tá? Para a gente fazer o que a gente faz aqui, 8 GB é suficiente. Mas é óbvio que você precisa analisar aí a necessidade do teu... Da tua aplicação, a necessidade do teu cliente. Enfim, você precisa analisar melhor para saber que hardware, né? Que infraestrutura você vai colocar aí. Uma outra coisa que eu vou utilizar, que eu prefiro, é o Termios, tá? Então ao invés de eu trabalhar diretamente na máquina virtual, para fins de simplicidade na hora de executar os comandos, né? O CTRL-C e CTRL-V, ou coisas do tipo. E também, para a gente poder gerenciar melhor as nossas conexões SSH, eu prefiro utilizar o Termios, tá? Além de eu poder também dar zoom na tela, dar uma melhorada aí na parte de visualização de vocês, o que eu não consigo com a máquina virtual aí, para ficar de uma maneira legal e aceitável aí. Beleza? Então é isso que a gente vai usar. Uma conexão SSH usando o Termios. A gente vai usar uma máquina virtual com o Ubuntu 22, com o mínimo de recursos aí possível, tá? Eu coloquei 1 GB, mas não é nem necessário colocar tudo isso de memória. Beleza? Lembrando que o Termios é multiplataforma, pode instalar em qualquer lugar, inclusive no seu celular, para você fazer acesso. Beleza? Então, eu já vou conectar, eu já estou configurado com ele aqui, eu já vou conectar, então tá vendo? Agora eu tenho o Termios aqui conectado na minha máquina, nem precisei fazer login nela, eu já posso utilizar ele aqui diretamente, ok? O Termios, né, ele vai oferecer para a gente a possibilidade da gente trabalhar aí com o nosso Linux da melhor maneira possível, fazendo essa conexão SSH, tá? E outros recursos que, se vocês depois quiserem, deixem nos comentários aí que eu posso gravar uma aula especificamente sobre o Termios, tá? Uma outra coisa é que eu fiz um acesso direto, né, ao SSH da máquina virtual. Então, precisa ter o SSH, né, o servidor SSH configurado lá dentro da máquina virtual previamente. O que a gente já tem dentro da configuração inicial de uma instância da AWS para fazer isso funcionar, tá? Então, isso já é meio que padrão, dá para a gente selecionar lá diretamente. Nas aulas anteriores, né, na criação de instâncias, né, que está lá no começo, a gente consegue mostrar isso de maneira fácil. Caso você vá utilizar uma máquina virtual e não sabe como configurar o SSH, deixa aqui nos comentários também que eu posso criar um vídeo especificamente criando a máquina virtual e implementando para vocês aí um servidor SSH básico aí, só para dar esses recursos, para que vocês possam treinar, né, quem não tiver acesso a uma nuvem para poder fazer esses trabalhos, ok? Vou falar um pouquinho sobre o Docker, tá, rapidamente aqui. O Docker, ele tem duas versões, tá, que é a versão CE e a versão E, a versão Community Edition e a versão Enterprise Edition. A gente vai usar aqui a versão Community Edition, por quê? Porque ela é gratuita, tá? E lembrando, a gente vai sempre usar o Docker Engine no modo texto, a gente não vai usar o Docker Desktop, porque o Docker Desktop, ele necessita criar toda uma infraestrutura de máquina virtual por trás, tá, que exigiria das nossas máquinas muito mais recurso. E para a gente trabalhar em nuvem, tá, existem outras ferramentas que vão dar uma interface visual para a gente que fica mais fácil da gente trabalhar diretamente nos servidores, tá? E existem outras ferramentas também. VCS, VKS, né, Kubernetes, Portainer. Tem um monte de ferramentas aí que a gente pode utilizar, tá? Então, aqui, a gente vai sempre usar o Docker na sua versão modo texto, né, só com a Engine básica, beleza? O que a gente vai usar de suporte, então, aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai usar de suporte é a própria documentação do Docker. Então, é importante que vocês conheçam a documentação, leiam todos os materiais, manuais, referências aqui, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam, tá? A gente fica focado aqui na Engine, mas tem todo um arcabouço de funcionalidades que vocês podem explorar com o tempo, né, de acordo com o que a gente for subindo aí, evoluindo, né, Então, a gente vai usar o Docker Engine, a gente vai buildar imagens, a gente vai usar o Docker Composer, a gente vai usar o Docker File, a gente vai usar o Docker Hub, tá? Nas nossas aulas aqui, mas é interessante que vocês conheçam toda a documentação, tá? Só para ficar aqui um registro, né, o site do Terminus, quem quiser utilizar, se vocês forem estudantes, tiverem um e-mail institucional, é bem provável que vocês consigam fazer o login no GitHub Pro, e aí com o GitHub Pro vocês conseguem uma versão sem custo do Terminus, tá? Mas também, se vocês quiserem, a gente pode falar isso num outro vídeo, tá? É só deixar aí nos comentários. E um outro suporte que a gente vai ter vai ser o repositório da disciplina que está disponível para todo mundo, né, o repositório público, onde a gente tem aqui todo o andamento da disciplina, com várias dicas, aulas, scripts, inclusive aqui a parte do Docker, né, com todas as informações, beleza? Então, aqui tem uma explicaçãozinha, como a gente já fez na outra aula, mas rapidamente o que a gente vai utilizar é esse comando aqui. Esse comando é oferecido na própria documentação do Docker, tá? E esse comando vai fazer com que a gente consiga instalar em qualquer sistema Linux, salvo no Linux Mint, tá? Base Debian, né, base Ubuntu, base Debian e nos Ubuntu, vocês vão utilizar aí esse comando, tá? Lembrando, lá no final, vou dar uma dica como a gente faz para instalar no Linux Mint, beleza? Então, basta executar esse comando aqui, óbvio, né, que o Kerr precisa estar instalado na máquina, e aí, automaticamente, o próprio script, né, se vocês entrarem lá, jogar no navegador, né, esse endereço aí, ele vai mostrar o que é o script, tá? Então, ele, automaticamente, ele já vai identificar qual que é a tua versão de sistema operacional, ele vai verificar quais são as suas dependências e já vai fazer aí a configuração e a instalação de tudo, tá? Tá vendo? Ó, ele já fez para a gente aqui tudo o que precisava, ele já colocou aqui a nossa Docker Engine na versão 27, que é até mais atual do que a gente começou lá no curso, tá? Inclusive, ele traz também as configurações do Compose e outras coisas que a gente vai precisar para o futuro, beleza? Então, o que a gente precisa testar agora aqui? Se as coisas funcionaram, né? Então, sudo Docker version. Sabe escrever, não? Version, aí. Beleza? Então, ele vai trazer aqui, ó, o que a gente tem, né? Eu estou usando o sudo por enquanto porque eu preciso fazer aqui uma execução de um comando para que o meu usuário do Docker ele entre para o grupo do sudoers, né? Aí é um assunto um pouco mais aprofundado em Linux, mas basicamente a gente precisa executar uma configuração aqui. Eu já vou executar ela para que na próxima aula, quando a gente reiniciar a nossa máquina, eu não precise mais usar o sudo, tá? Então, se eu der um user mod, menos ag docker e colocar o meu usuário específico, né? Que nesse caso aqui também é docker, mas a variável de ambiente aí, a user, ela pega o usuário que está logado nesse momento e adiciona isso dentro do grupo do docker. Então, feito isso, eu preciso reiniciar a sessão, não vou fazer isso porque senão a gente perderia mais tempo aqui. Assim que eu reiniciar a máquina, na próxima aula, eu já não vou usar o sudo, mas eu lembro vocês disso daí, beleza? O que a gente pode fazer, então, aqui? sudo docker ps. Com isso, eu consigo ver se existe algum container em execução, tá? Mas, nas últimas atualizações da engine do docker, ele reorganizou as coisas e trouxe isso de uma forma um pouco mais, talvez, fácil de se entender, né? Ele separou cada coisa que a gente está trabalhando para poder listar isso, para poder conseguir trabalhar melhor com isso. Então, hoje, a melhor forma que a gente tem é sempre escrever o nome do que a gente vai utilizar, né? Então, é o docker e qual é a função do docker que a gente vai trabalhar. Então, eu vou trabalhar com o docker, nesse caso, o container. O que eu quero? Eu quero listar os containers que estão em execução. Então, docker container ls, tá? Vejam que é o mesmo resultado do docker ps, tá? Com o tempo, os comandos antigos, né? Eles vão acabar caindo em desuso e vão ser eliminados das versões posteriores aí da engine do docker, beleza? Então, já é legal a gente ir trabalhando com a ferramenta do jeito que ela está no seu modo correto, tá? sem os vícios antigos. Se, por acaso, eu tivesse algum container parado, não tivesse em execução, basta eu dar o "-a", que ele mostraria aqui. Óbvio, a gente não tem container nenhum, a gente acabou de instalar, então, não vai aparecer nada para a gente, beleza? Uma outra coisa que a gente precisa para subir o nosso container é imagens. Então, eu preciso saber se eu tenho alguma imagem aqui. Então, sudo docker images, a mesma teoria que eu tinha explicado, tá? O images, ele vai fazer ali meio que um atalho para o que hoje vai funcionar diferente, mas eu também não tenho nenhuma imagem. Então, se eu der um docker image, que é o que eu quero, ls, aí ele vai trazer as imagens. Então, eu não tenho nada ainda aqui nesse meu servidor. Nenhum container em execução, nem uma imagem colocada aqui. Seguindo, né, aquela ideia da programação, né, que a gente precisa quebrar toda a mística que é em toda a linguagem de programação, para você aprender aquela linguagem, o teu primeiro programa tem que ser um Hello World. Então, seguindo a mesma mística, o que a gente vai fazer? Para a gente aprender docker, o primeiro container que a gente precisa aprender a criar, que a gente precisa criar, né, é o nosso Hello World, tá? Note que esse container, ele não vai entrar, ele não vai ficar em execução. Ele vai entrar, mostrar uma mensagem e sair, tá? Então, para eu rodar, para eu executar um container, docker, container, run, e o nome do que eu quero executar, certo? Então, lembrando que aqui, por enquanto, eu preciso usar o sudo. Se eu rodar, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o Docker Hub, vai verificar se lá existe uma imagem disponível com esse nome, Hello World, vai baixar essa imagem para a minha máquina e vai executar e vai executar essa imagem gerando aí o meu container, tá? Então, o que esse container faz? Ele simplesmente dá uma mensagem aí, né, de boas-vindas e dá algumas dicas, apresenta algumas informações e fala, se você quiser alguma coisa um pouco mais legal, um pouco mais útil, você pode rodar dessa forma aqui, tá? Com o Ubuntu. O que eu vou fazer? Eu vou rodar isso duas vezes, uma vez com o Ubuntu, outra vez com o Alpine, ou um Alpine primeiro e depois com o Ubuntu, para vocês verem como que faz aí um novo sistema, como você faz aí uma aplicação, como você sobe um container funcional, tá? Então, só para a gente voltar ali, Docker container ls, tem nada em execução, se eu pegar o ls-a, eu tenho o meu Hello World, deixa eu colocar lá para cima que é mais fácil da gente ver, eu tenho o meu Hello World que entrou em execução e já saiu, tá? Porque é a função desse, dessa imagem mesmo, se eu for lá em, nas imagens, eu já tenho uma imagem do Hello World ali, então, ó, ele fez o pool, né, ele colocou a imagem aí na minha máquina e já executou ela. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova, um novo container baseado em uma outra imagem agora, sudo docker container run, tá? E aí eu vou usar agora dois parâmetros específicos, para quê? Para que eu crie o container e já entre dentro dele para poder trabalhar nele, que é menos it, que é interativo terminal. Então, eu já vou entrar num terminal interativo, ou seja, eu vou entrar num bashzinho ali para eu poder entrar em execução. Na verdade, esse primeiro aqui, eu vou colocar o alpine, ele não vai entrar num bash, ele vai entrar num sh, mas é a mesma coisa aí, para quem está mais acostumado com o linux, ele vai entrar numa linha de comando, tá? Então, eu vou usar o alpine e vou usar a versão 3.14, beleza? O que ele faz? Vai no docker hub, verifica se existe a imagem lá, baixa a imagem, executa o container e já abre para mim um novo terminal. Neste momento, eu tenho uma máquina dentro da outra, eu estou rodando aqui agora um outro linux, tá? Eu estou rodando aqui um linux alpine. Está vendo? Eu estou usando aqui agora um alpine linux que não é mais o Ubuntu server que eu estava usando diretamente para executar os comandos, tá? Então, a minha máquina virtual está rodando o Ubuntu dentro da minha máquina, agora eu estou rodando o meu alpine, beleza? Se por acaso eu digitar aqui um exit, o que acontece? Ou um control D, para quem está no Linux mais acostumado a matar processo, o que acontece? Se eu digitar um exit, eu vou sair desse processo. Toda vez que eu executo um container, o container é o próprio processo. Então, eu chamo, a gente brinca, que são os demons que estão em execução, os demons que se apossaram daquele terminal, daquela linha de comando. Então, se eu digitar um exit, eu vou matar o demon que está em execução, eu vou matar aquele processo. E o processo é o próprio Linux. Então, se eu der um exit, eu volto para a minha linha de comando e aí, Docker, Docker, container, ls. Não tem nada mais em execução. Mas, se eu olhar containers que estão parados, agora eu tenho dois. eu tenho um container em execução que é do nosso Hello World, um container parado que é do nosso Hello World e um container parado que é do nosso Alpine. E o comando que ele pôs em execução é um bin bash, é um bin sh, tá? Porque o Alpine, por padrão, o terminal dele é um sh. Beleza? Eu consigo voltar para ele? Consigo, tá? Mas eu não vou voltar nele nessa aula para não ficar muito longo. Eu vou rodar mais um e aí eu vou sair dele sem a gente matar. Só para vocês verem. E aí a gente vai manter aí esse cara em execução. Eu vou usar o Ubuntu 22 que é o mesmo que eu estou usando na máquina virtual, tá? Então, assim que eu executo ele, o que ele vai fazer? A mesma coisa. Vai no Docker Hub, baixa a versão do Ubuntu que eu estou solicitando, executa a imagem e gera o meu container. a mesma coisa, tá? Agora, eu estou dentro de um outro Ubuntu. Se eu olhar lá o que eu estou rodando, eu estou rodando um Ubuntu exatamente igual da minha máquina virtual, mas é outro Ubuntu, tá? O que eu preciso fazer para sair daqui? Existem conjuntos de teclas para que eles consigam liberar esse terminal da gente, tá? Eu consigo também colocar isso em segundo plano na hora da gente criar o container, tá? Que eu poderia ter colocado lá um "-d", né? Que é o detached para eu desatachar do meu terminal, tá? Mas eu fiz direto só para a gente ver isso. Então, eu tenho um conjunto de teclas que eu posso utilizar para poder sair desse container, tá? Sem matar ele, beleza? Então, o que eu fiz ali? Ctrl P Q. Beleza? Então, o que eu usei? C-T-R-L mais P mais Q. Então, se eu dar um Ctrl P Q no meu terminal, ele vai sair do meu container em execução, tá? Então, sudo docker container ls. Está lá o container em execução. Ele continua lá e aí eu consigo deixar as minhas aplicações funcionando, liberando aí o meu terminal para eu poder fazer outra coisa, subir outro container, se for o caso, de infraestrutura e organizar tudo isso daí. Beleza? Então, hoje aí foi só essa partezinha mesmo para a gente conseguir criar o nosso container e entender como que ele faz download e como que ele coloca o nosso container em execução. Beleza? Mas, como prometido, deixa eu voltar lá. se vocês vierem aqui no meu repositório do GitHub, logo embaixo aqui de onde tem o comando para vocês instalarem em qualquer Linux, tem aqui um linkzinho para vocês abrirem a instalação de como vocês podem fazer isso no Linux Mint. Beleza? Ele tem aqui uma explicação que é baseado aqui no site Computing for Geeks que faz o seguinte, o problema ele está aqui quando a gente coloca a versão, a versão de Ami que é o Ubuntu que é a base do Mint 21, ele não vem quando você executa o comando com as variáveis, ele pega o nome do próprio Mint e não pega o nome do Ubuntu. E dentro do repositório do Docker ele não tem uma pasta com o nome do nosso Linux Mint 21, ele tem uma pasta com o pai dele, com o Ubuntu que é base. Beleza? Então, se vocês estiverem aí rodando o Linux Mint e quiserem instalar o Docker para rodar assim como eu faço na minha casa, é só vir aqui no github.com barra birazn entrar no repositório da nossa aula e vir aqui em Docker no Linux Mint e seguir o passo a passo. Beleza? Pessoal, então, por hoje é isso. Espero que vocês estejam gostando das aulas, do andamento. Essa aula acabou caminhando um pouco mais porque eu fiz vários testes e execução. Caso você tenha ficado com dúvida, não fique. Mande para a gente aí nos comentários ou em qualquer uma das redes sociais que vão estar marcadas aí na descrição do vídeo. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Vejo vocês na próxima aula e não esqueçam de curtir, se inscrever no canal se estiver gostando dos vídeos, compartilhar com os amigos que às vezes não só para a galera que está em sala de aula comigo, mas para uma pessoa que não esteja tendo aula comigo possa aí ser útil esse conteúdo. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.